E aí, fanfarrão, procura games e acessórios? Então é uma loja perfeita pra você, a nova era games, pra você finalmente cestar direito com seus novos games e acessórios. Oh yeah, os caras são tão awesome como eu, mas fazem o melhor preço. Porque eu não vendo nada mesmo. Você pode se inscrever no canal do YouTube deles e seguir a página do Instagram deles para ficar por dentro de todas as novidades dos games e não perder mais nenhum. E de por si na loja deles, que fica na Santa Virgínia, em São Paulo, Califórnia, Brasil. Ou viver no século XXI e comprar tudo pela internet e receber os seus jogos quando você menos espera. Oh yeah! Oh, nova era games, é a loja que você era aí. Essa loja é confiável? Se eu estou recomendando, então é claro que é confiável. Agora eu esqueci o que eu tava falando. Os links da loja aí são nos comentários fixados desse vídeo, é só acessar lá e pagar quanto? Quer pagar quanto? Quer pagar quanto? Menos zero, né? Porque zero não é o número, senão eu te dou um ti... Bem-vindos a mais um Colônia Reviews, onde analiso casualmente jogos que ando jogando ultimamente. Não é segredo que eu gosto de Doom e Hades e recentemente, eu tô bem órfão desses jogos e fico caçando joguinhos que são parecidos, ou boomer shooters ou hoogelikes. E encontrei do nada esse joguinho que mistura os dois gêneros na Game Pass do Xbox. Olhando ele bem por cima, parece um joguinho bobo. Você joga com animaizinhos fofinhos, andando bem lentamente em cenários low-poly, usando arminhas que parecem que seriam de valorante ou coisa do tipo. Se você jogar isso sem pensar muito, faz o jogo parecer raso. Parecendo não te dar muita liberdade pra sair pulando e fazendo você morrer à toa. Mas se você gastar 5 segundos pra prestar atenção nas habilidades dos personagens ou upgrades, você logo se sente um Doom Slayer. Eliminando todos os inimigos da sala e assim o jogo fica awesome. Desculpa minha voz esquisita, eu já tomei freaxe. Os cenários são gerados randomicamente e a cada sala completa você ganha upgrades para melhorar suas habilidades secundárias. E é cheio de upgrades que te curam se você usar granadas, por exemplo, ou upgrades que te machucam, porém te dão mais maneiras de atacar, tornando sua build cheia de oportunidades com risco e recompensa se usar direito. Aqui temos vários personagens pra escolher, com suas habilidades diferentes e até tipos de escudos diferentes. Alguns usam escudo que se regenera sozinho, estilo Halo, Call of Duty, etc. Já outros usam o escudo mais tradicional que você precisa pegar itens ou recarregar eles você mesmo. E o meu personagem favorito é esse periquito verde aí, que usa o escudo que não regenera sozinho, mas com um certo upgrade você consegue recarregar 100% sempre que dá uma voadora em alguém. Lembrando do Doom Eternal, que você que se cura causando dano nos inimigos ao mesmo tempo. Cada personagem é único, alguns são mais focados em longa distância, outros impõem duas armas ao mesmo tempo, virando puro DPS. Mas talvez o da hora desse jogo são as armas que tem tantas que eu não duvido que tenha uma bomba atômica igual o Turok. Já que você destrava armas novas enquanto joga e ainda não liberei todas. E fala sério, o som quando você dá headshot é super viciante. Se o seu jogo não tem som específico para headshot, então você está fazendo errado. A mecânica das armas também é bem parecida com o Borderlands, que além de mudar o tipo de tiro, também mudam os atributos. É, você tem que ficar lendo uma muralha de texto para entender o que cada arma faz. Porém a recompensa em saber o que você está fazendo é bem alta. Aqui temos armas de choque que descarregam o escudo dos inimigos, Armas de ácido que derretem armaduras ou de fogo que queimam o HP da galera. E outros atributos um pouco mais escondidos, como atirar sem gastar munição, recarregar mais rápido, recarregar quando você troca de arma e etc. Como você aqui apenas carrega duas armas por vez, você acaba precisando sacrificar algumas arminhas e escolher o que melhor encaixa com o seu estilo de jogo. Se você gostar de camperar, use snipers ou arcos e flechas de longe. Se gosta de sair correndo por aí, use shotgun e pistolas, ou até espadas que são leves e te deixam correr mais rápido. E acho da hora que até a espadinha tem uma animação da hora de reloading. Sério, a gente recarrega uma espada. E acho que não tinha como ser mais legal que isso. Tem arminhas de tudo quanto é tipo. Algumas até são vivas, como esses dragãozinhos, que gostam em fogo e etc. E adoram a animação de reloading deles. Tem as armas mais comuns, como metradorinha, shotguns, que você recarrega colocando peixes dentro dela. Ok. E as minhas favoritas, que são lança-mísseis e lança-granadas. Eu soleio o jogo com essa lança-granadas azul e essa arma que é dois panfletos que você joga nos outros. Me sinto o Naruto fazendo os jutsus. No final de cada fase, lutamos contra um chepão, que parece ser difícil demais de começo. Mas decorando bem os padrões deles, você consegue derrotá-los em poucos segundos. E mesmo você decorando um chefe, isso não significa que a sua próxima run vai ser de boas. Porque os chefes também são random. Então pode vir um chefe que você nunca viu antes. Vale lembrar que dá pra jogar tudo isso em multiplayer com os amigos ou desconhecidos. Mas como eu sou miserável, sem amigos, joguei tudo no solo mesmo. E na real, não é uma experiência tão miserável quanto minha vida social. Já que o jogo spawna menos inimigos, assim. E tudo até fica tolerável se usar as armas e upgrades certos. E é por isso que a nota final desse jogo é awesome. Simplesmente awesome. Um jogo que eu dormi no ponto e perdi quando ele lançou. Eu olhei os gráficos dele e fiquei... É tudo low-poly demais. Lembra um Borderlands da Shopee? Mas quando eu tava cavocando a Game Pass, eu achei essa gema não tão rara, mas bonita de qualquer jeito. Pois acho que quando ele lançou, ele deve ter feito um certo barulho. Fora os gráficos simples até aqui demais. Talvez outra coisa que eu não curti muito nesse jogo. Mas é mais o meu gosto pessoal. É a música, que acalma demais pro tiroteio que tá rolando na tela. Fora que os efeitos especiais de vento ou urubus do deserto. Que acho que bugaram aqui. E ficam em loop infinito depois de você passar a fase do deserto. Sério, não era pra eu estar escutando urubus dentro de uma caverna. Então quando eu jogo esse jogo, eu ligo o Spotify no console e fico ouvindo músicas de Doom ou Turok. Que não ironicamente combinam bem demais com esse jogo. Que não ironicamente combinam bem demais com esse jogo. Ainda mais quando você usa armas tão bizarras quanto as do Turok e do Nintendo 64. Mas eu acho que é só isso que eu tenho por hoje. Se curtiu o vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais reviews assim. E eu lanço quando tô de bom humor, sei lá. Eu sou o Ciro Wilson e até o próximo review. Se cuidem. Eu sou o Ciro Wilson e até o próximo review.